Um homem identificado como Damião Eloide Carvalho, de 63 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 1º de dezembro, em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um carro de passeio. O sinistro foi registrado no entroncamento da Avenida São Sebastião e PI-116, a estrada que liga a rodovia BR-343, a Lagoa do Portinho, em Parnaíba. De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 13 horas, quando Damião trafegava pela Avenida São Sebastião em sua motocicleta Yamaha Cripto. O carro de passeio, modelo palio de cor vermelha, trafegava na PI-116, sentido Lagoa do Portinho, quando Damião teria invadido a preferencial, não respeitando a sinalização vertical de parada obrigatória, momento que houve a colisão com a lateral do veículo. Com o impacto da colisão, a motocicleta partiu-se ao meio e resultou no arremesso do motociclista para fora da pista. Apesar do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A condutora do carro de passeio não sofreu ferimentos e permaneceu no local. O pelotão de policiamento de trânsito, PP-TRAN, atendeu à ocorrência e informou que a condutora do veículo envolvido no acidente passou pelo teste do bafômetro e que não foi constatado a colimia. Primeiras informações, e de acordo com a condutora do veículo, ela nos relatou que ela vinha nessa estrada aqui que liga, que vem de lá, da BR-343 até o postinho, certo? Ela vinha normalmente quando, segundo ela, uma moto vinha no sentido oeste-leste e não obedeceu a sinalização horizontal de parada obrigatória, né, vindo a colidir na motocicleta. E aconteceu, né, essa tragédia. Se vocês verificarem ali, acredito que vocês já filmaram, a via, ela é bem sinalizada, principalmente aqui no cruzamento, né, no cruzamento da bifurcação aqui da Avenida São Sebastião, né, prolongamento da Avenida São Sebastião com esta PI aqui. A perícia criminal foi chamada para analisar a ocorrência e proceder com a liberação do corpo. E aí E aí E aí Obrigado.